O Serpro é o patrocinador master do Futurecom Digital Week, que começa nesta segunda-feira, dia 26, e segue até sexta-feira pela plataforma digital exclusiva do evento. Essa é a principal plataforma de troca de conteúdo e relacionamento do ecossistema de tecnologia da América Latina. O Futurecom possibilita o compartilhamento de conhecimento sobre as últimas tendências de inovação no setor de tecnologia e proporciona um ambiente digital para relacionamento com potenciais clientes, parceiros e fornecedores em rodadas de negócio. O Serpro vai demonstrar também sua plataforma de inteligência de negócios, solução que fornece informações em tempo real, utilizando as bases de dados oficiais do governo para reduzir fraudes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.